Obrigado Sr. Presidente, Sra. Deputada Isabel Pires, o discurso da Presidente da Comissão, já que o referimos, é essencialmente um discurso de balanço, também já que o disse, nem tudo foi positivo ao longo deste mandato, mas há de facto conquistas importantes e avanços significativos que foram feitos. E a Sra. Deputada, para dar um exemplo de algo que entendo menos bom, refere um dos domínios onde talvez a União Europeia foi mais longe, que é justamente o domínio do combate às atrações climáticas, no âmbito primeiro da aprovação da Lei Europeia do Clima, aliás, que sucedeu durante a presidência portuguesa e depois em concretização dessa lei e do objetivo foi fixado neutralidade carbónica em 2050. Foi apresentado pelo Comissão Europeia e tem vindo a ser aprovado pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu um amplo e muitíssimo ambicioso pacote chamado Feed for 55, que visa justamente nos vários domínios da economia da sociedade europeia concretizar essa ambição de redução das emissões de gases com efeito de estufa de forma muito insignificativa. A União Europeia lidera a ambição a este nível mundial. Em cada ano, quando o mundo se reúne nas COPES para discutir este tema, isso é absolutamente notório, a posição de liderança que a União Europeia tem tido e, portanto, creio que é um mau exemplo para criticar a União Europeia e talvez até um bom exemplo para elogiar o caminho que tem vindo a ser feito. Quanto à habitação, Sr. Deputado, eu, novamente, correndo o risco de me repetir, é um problema nacional que estamos a tentar, para o qual estamos a adotar medidas. E é também um problema europeu porque é comum a muitas, a praticamente todos, se não todos, mesmo os Estados-membros. Sim, muitas famílias estão a ter dificuldades, por força da subida da política do BCE de subida dos juros, estão a ter dificuldades com o pagamento das suas prestações. Por isso mesmo, hoje mesmo, foi adotada uma medida que bonifica os juros e ajuda as famílias que têm mais dificuldades no pagamento dos juros, que estabiliza a prestação durante um período de dois anos, dando condições a que as pessoas possam gerir melhor, lidar melhor com este aumento de custos que decorre da política do BCE. Também ao nível das rendas, para quem não é dono de casa própria, mas vive numa casa arrendada, também temos uma medida de apoio ao pagamento do custo com as rendas. Ao nível do aumento da oferta, temos de facto muitíssimo investimento em curso já, por força do designadamente do Plano de Recuperação e Resiliência, para a construção de habitação que possa ser arrendada a custos acessíveis e que forneça uma resposta, sobretudo, às classes mais jovens que carecem de uma habitação até para a sua autonomização e o desenvolvimento dos seus projetos de vida. E estou a crer que sim, que a União Europeia vai eventualmente dar respostas a esta matéria e tem havido, aliás, sinais a esse respeito. Os proto-vozes da Comissão Europeia, aliás, disseram-no, o Comissário Sefcovich, o Vice-Presidente Sefcovich, quando esteve aqui em Portugal, disse-o também, tem havido várias declarações no sentido de que, de facto, a União Europeia não pode aliar-se deste problema. Muito rapidamente, quanto à Frontex, senhor Tad, temos de distinguir. Uma coisa é o mandato que a Frontex tem. Outra coisa é eventuais práticas violadoras de direitos humanos que tenham ocorrido. Em relação a essas, naturalmente, elas têm de ser investigadas e, demonstrando-se que ocorreram, as consequências devidas têm de ser retiradas. Não tenho a menor dúvida a esse respeito. Agora, não confundamos o trabalho da instituição como um todo com eventuais práticas que, a comprovarem, são absolutamente inaceitáveis e têm de ter o devido tratamento. Por fim, senhora deputada, o refúgio, a política e a atitude de acolhimento que temos para quem chega ao nosso continente, sinadamente aqueles que fogem de situações de fome ou de insegurança ou de conflito ou de perseguição, não pode ser diferente em função do sítio de onde eles vêm. Como é óbvio, não podia concordar mais consigo. Seja da Ucrânia, seja de outro local, a atitude tem de ser a mesma. Qualquer que seja a sua cor da pele, a atitude tem de ser a mesma. Aplausos